A melhor hora foi agora, Gaspar. O cara veio e falou, o carro é seu, vou pedir pro Fiote te acompanhar lá. O cara veio pra levar o carro, porque eu moro assim, o bairro do lado da onde eu comprei o carro. Rapidinho, quantos anos você tinha na época? É, isso. Mano, eu tinha 22 anos, 22 anos. Eu tinha tido dois Chevette, eu tinha tido dois Chevette véi, um Chevette que só funcionava no tranco, o outro Chevette que eu virei o Torito da Quebrada, o Golf ia ser o terceiro carro, mas do Chevette pro Golf era um pulo muito grande. Os cara imaginou... Era um Chevetão preto? Eu tinha um Chevette dourado. Douradinho, mas aquele douradinho indiscreto, parecia o Prata. Os cara imaginou. É, não era aquele douradão pá, tá ligado? É aquele puxadinho pro Prata. Não era pintura original. É, então... Eu ia pular, os cara imaginou, né? Mas ele era Prata, então. É, porque ela não dava pra entender, o apelido dele era Camaleão na Quebrada, os caras não sabiam de qual que era. Eu ia pular do Chevette pro Gol Quadrado, do Gol Quadrado. Camaleão, era Camaleão mesmo. E esse é o bagulho... Esse é um bagulho que o Jonathan fez bem agora. Do nada ele apareceu com a moto de trilha. A gente tem que surpreender, o Quebrada sempre tem que surpreender. Todo mundo achou que era 1.200, vai lá. É, todo mundo tem que surpreender, por quê? Eu tava com o Chevette, os caras faziam a leitura de mim. Ó, o Netinho tá com o Chevette, tá trabalhando igual um louco. Ele vai pro lado do Chevette pro Gol Quadrado, do Gol Quadrado pro Gol Bola, do Gol Bola pro Golf Sapão, do Golf Sapão talvez pro Sportline, mas do Golf Sapão ele é pro Astra, que na época ia ser uns 24, o Golf Sapão 35, ele não tem bagulho pra isso. Mas eu não tinha, mas o banco aprovou. Mano, que banco do caralho. O banco tinha, o banco confiou. Quantos anos de prestação que o banco aprovou? Foi, eu paguei em 4. Dando a entrada, né? Paguei em 4 anos. 48 vezes. 48 vezes. O cara falou, quer jogar em 60? Eu falei, tá me tirando, tio? Pai, como é que você fez eu pagar essa porra? Tirei o cara ainda. E como é que você fez eu pagar? Conta pra rapaziada. Aí foi, aí vai vendo. Eu só vou concluir como é que nós chegou em casa, depois eu vou te falar qual foi a mora que eu tava pra pagar. Montei no carro, o cara falou, vamos levar o carro pra sua quebrada? Vamos. O cara olhou e falou, tô, vai com o Chevette. Eu não vou com o Chevette não, vou com o Golfão. Falei, vou de parça, demorou, mano. Vai tirar meu Chevette? Montei no Chevette, então já dei uma rodada na frente da garagem. Os caras falaram, o moleque é louco, o moleque é louco. O moleque é louco. É mesmo. Porque o Chevette eu engatava primeiro, só sortava da embreagem, o bagulho era da hora. E os caras falavam, esse diferencial vai te deixar na mão, o cardanzinho vai dar pipoca. Falava, não dá nada. Aqui é o Dominique. Toquei pra quebrar, o cara veio com o Golfão na minha cola. Parei na frente de casa, nem chamei minha mãe. Estacionei o carro, quietinho, montei no Golfão, no passageiro, tô voltando com o cara. Do nada minha mãe me liga, filho, seu carro tá aqui na frente de casa, você não tá? Eu falei, mãe, já já nós troca ideia. Tô voltando com o cara. O cara falou, mano, o bagulho é o seguinte, deixa o carro na garagem, só fica no cheiro. Vai acabar o combustível, vai deixar o seio na mão. Já é sete horas, eu preciso ir embora. Vamos parar no posto. Parou no posto, falei, o carro é o quê? Ele falou, flex. Falei, caramba, João. Ou era gasolina, ou era álcool. O cara falou, o carro é flex. Eu falei, estourei, pá, esquece. Estourei. Ele parou no posto, o frentista, mano, sem maldade, esse frentista, eu não sei se ele vai assistir, mas se ele assistir, ele vai saber que é ele, mas como ele sempre foi, ah, não sei se eu falo isso, mas ele foi sempre zoião no bagulho dos outros, tá ligado? Ele cornetava, epá. O que que desanimava você? Nossa, que eu frentista nesse night. É, não, não é desanimava porque nada desanima a nós, parceiro, desde pequeno. Mas em que sentido que ele cornetava? Não, ele era zoião, ele era zoião. Tipo, tá, entendi. Quanto foi? É, isso que eu ia perguntar. Quantas vezes? Eu ia saber. Caramba. Olhava, ah, tem detalhezinha aqui no capô. Você viu que tem detalhezinha aqui, ó? Aí, o que que aconteceu? O cara parou pra abastecer, ele tava no piloto, eu tava no passageiro. O frentista que veio, que era o cara, ele tinha um, posso falar o carro que ele tinha? Ele tinha um carrinho pá, que já era melhor que o Chevette, mas não era melhor que o Sportline. Entendi. Ele já achava que era o bichão. Entendi. Eu nunca vou me achar com nada, porque eu sei de onde eu vim e onde eu quero chegar. Você é maluco. Mas ele já tinha aquele baguizinho pá. Na hora que o cara parou, ele veio e falou, Vote, Sportline, como eu te falei, como era uma novidade pra nós, ele falou, Vote, ó, Sportline. Ô, Netinho, beleza? Viou no passageiro, Joe. E eu quietinho. Na manha. Opa, é nóis. Aí ele falou pro cara, vai botar quanto? O cara falou, não sei, vou ver com o dono do carro. Vai botar quanto? Aí eu brinquei, ele saiu e falou, eu falei, não fala assim, mano. Não fala assim, mano. O cara nem sabe o que vai fazer. Tá, tio, deixa eu chegar na onde ele estiver assombrando. Isso que eu pensei, mano. Eu falei, ó, vai que aguentar as ideias. Por quê? Eu falei, ah, mano, sei lá, mano. Na época, vintão era dinheiro, tá? Amém. Vintão era os cinquenta. Tava meio tanque. Lógico, vintão. Dois real o litrinho de álcool na época. Vintinho, pai, e salvar. Virei pro cara e falei assim, coloca vintão aí. Aí o cara falou, ô, netinho, pai, eu já desconversei. Beleza. O mano montou e o cara ficou de pulga atrás da orelha. Falou, será que o cara pagou animinho porque o netinho passou o chivete agora? Sexta-feira ele achou que a gente tava vindo pro arrasante. Sexta-feira, oito da noite. Fui lá, entreguei o cara, falei, obrigado, mano. O cara falou, DVDzinho, mano, depois você me devolve aí. Eu falei, demorou, vou gravar o meu e a nós. Saí com esse carro, já fui pro arrasante no primeiro dia. Acabei com tudo, tá ligado? Calma, acabou com tudo no bom sentido. No bom sentido sempre, mano, mas nós, tipo assim, a minha quebrada tem trinta e cinco ruas. Eu passei nas trinta e cinco. Nossa, mano. Rua um, rua dois, rua três, rua quatro. Quando não tinha ninguém na rua, eu passava buzinando. É nóis! Eu passo isso todo dia até hoje. E os caras falavam, o que que foi? Você comprou um? Preferência três e meia da manhã. Quando todo mundo tá dormindo, vem com a CBR, eu não abro. Eu queria mostrar pra todo mundo, eu queria mostrar pra todo mundo que eu tava com o carro, parça. Essa foi as ideias. Aí, pra vocês entenderem o lance do posto, eu cheguei no posto uns dois dias depois com o carro. A hora que eu parei, o mano veio e falou assim, pegou mesmo, fiote? Eu falei, parça, eu peguei, mano, mas eu vou te falar a verdade, o bagulho bebe, hein, mano? Sempre você tem que falar um defeitinho. Nunca fala que o bagulho tá da hora. É aquilo lá que você já viu uns caras falar, parece clichê, mas é real. Quando você fala pro cara que tá tudo bem, o cara fica triste. Quando você fala pro cara que tá tudo mal, o cara te abraça, torce pelo seu bem. Então, você fala que tá tudo mal, o cara faz um churrasco, faz uma rifa pra te ajudar. Você fala que tá tudo bem, o cara não compra a sua rifa pra não te ajudar. É isso mesmo. Então, eu virei pro cara e falei, mano, eu peguei o carro, mas a mecânica é cara, o bicho é beberrão e cedo pra pegar, tá dando trabalho. Trabalho, eu falei, o bicho é ruim, só pega no tranco. Já meti o louco no cara. Ela já imagina que você vai vender. E eu não vendi o chevette, Joe. Você não vendeu o chevetão? Não, pra quê? Chevette era a minha vida. Até arrumou o outro e deu a lá na frente. Fiquei com o chevette. Mas assim, na sua cabeça você pensou, mano, eu vou segurar o chevette até onde aguentar, depois eu vendo e pago. Não, porque tipo assim, aquele carro que eu comprei, eu não planejei, o chevette era quitado, já não valia muito também. Valeu uns 5 mil, foi o que eu vendi ele na época. Mas valia alguma coisa por desespero. Mas eu não planejei vender o chevette pra pegar o carro. Simplesmente um dia eu aprovou o financiamento, falei, vou pegar esse gol hoje. Não deu o gol, peguei o golfe naquele dia. O chevette nem deu tempo de resolver o que eu ia fazer com ele. Quando eu cheguei no posto, uns 3 dias depois pra abastecer o chevette, o cara falou, e aí tio, qual que é a fita? Pegou o chevetão de volta, eu falei pro cara, aquele golfe lá não vira nada não, João. Aí o cara virou pra mim e falou, falei pro C. É nada! Eu já voltava com o gol para o como, o Drifano. Eu voltei, eu voltei, eu voltei. Ele não falou, mano. Ele lançou essa. Ele lançou essa pra você ver que o cara tava com o bagulho no coração, Gaspar. A hora que eu virei era pro cara falar, você tá de mula. Eu virei pro cara e falei, mano, o carro, mano, cê é louco, velho. Abri mão do bagulho e tocou. Ele falou, eu falei pro C, mano, esses carros não viram, parça. Eu já perguntei pra vários. Eu ia comprar um desse, eu ia pegar um desse. Só não peguei porque é coisa ruim. Ah! O carro é beberrão, ruim de mecânica, falou um A do carro. Eu concordei com o cara. Meia hora depois eu passei com o Golfão. Na época, LED não tinha, agora era Xenon. Os homens não gostavam, mas nós adorávamos o Xenon. Adorávamos o Xenon. Xenon em cima, Xenon nos milha, os quatro vidros abertos, ar ligado, os quatro vidros abertos, DVDzinho retrato estralando. Não sei se você tinha rebaixado ele. Não, ainda não. Os vidros abertos, o ar ligado, tá ligado? Porque, tipo, nós queríamos aproveitar tudo e nós achávamos que ia acabar o mundo naquele dia. É igual o titanzeiro. Sabe o titanzeiro no último dia de evento, naquela última hora que você fala, mano, era aquilo ali, pai. A hora que eu cheguei no posto, eu cheguei no posto, eu não parei pra abastecer. Simplesmente, eu passei no posto, o cara só falou assim, vai te lascar, o mentiroso. O cara falou, porque o cara viu que eu trolei ele bonito. Eu passei no posto já rindo. Eu não ia virar rua do posto, eu ia evitar, porque eu não gosto de deixar as pessoas sem graça. Sem querer, eu passei na cara do posto. Ele virou pra mim e falou assim, aqui pra você, mentiroso da pega, tá ligado? Eu falei, ah, sai pra lá, Zoião.